Olá, meus amores! Bom dia! Hoje é dia dos pais, acordei agora há pouco, e a Giovana e a Kelly vieram fazer almoço pro dia dos pais, né? Eu tô aqui com o meu treino aqui, na sacolinha, e eu vou passar um... como é que eu falo? Um bloqueador solar aqui, né? Vamos lá, começar o dia. Minha pele tá limpa. Né, gente? Passar aqui um bloqueador. Aí, deixa eu ver aqui. Eu não vou passar a base, não. Eu só vou passar um pozinho. Vou dar uma corzinha na pele, né? Vou dar uma corzinha. Só isso. Tá bom demais. Deixa eu ver aqui. Passar um pouquinho de... Blush. E eu vou... É esse daqui, ó. Eu aproveito, passo um pouquinho aqui, ó. Pra arrematar. Ó. Pra dar uma cor também, né? Ó. Faz isso também. Coisinha da saúde, né, gente? Deixa eu pegar um negócio aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar vocês aqui. Se o celular não cair. Isso. Aí, tá bom. Eu tenho esse batom aqui, ó. Ó. É um nude. Né? Passar um lápis aqui no olho. Aí. Cílios... Cílios... Ah... Meus cílios caíram todos, gente. Praticamente. Tô com poucos cílios, tá? Passei um lápis, assim, pra dar uma... Realçada no olhar. Deixa eu ver aqui o que que é isso. Eu quero passar um... Um delineador. Vamos lá. Aí, pra dar uma realçada. Tá bom demais, gente. Já tá bom. Tá bom. Tá bom demais. Né? Agora, bora lá pra cozinha ver o que que a Kelly tá fazendo. Bom, gente. Aqui tá cozinhando a batata. Que a Kelly vai fazer nhoque. Aqui está a Kelly. Bom dia, flor do dia. Feliz dia dos pais. Feliz dia dos pais, né? Né? Então, a Kelly vai fazer nhoque, né, Kelly? Eu posso fazer. Aqui eu tô cortando os ingredientes pra gente colocar no molho. Daqui a pouco vai começar a fazer a massa do... Do nhoque, né? E aqui tem os legumes. Pra fazer a salada de maionese. Eu até vou pegar uma vasinha maior, né? Pra gente temperar a salada. Então, é isso. Aí, daqui a pouquinho, a gente volta mostrando o negócio da batata, né, Kelly? Sim. Não é? Isso mesmo. E a Giovanna já tá vindo, né? Tava tomando banho e já tá vindo. Então, até daqui a pouco. A Kelly está amassando a batata. Fazendo o purê. O purê. Primeiro vai fazer aqui amassar, né? Não fica nem um pedacinho de pele. É. Da batata. Da casca. Olha lá. Aqui, gente, eu vou usar na maionese ervilhas frescas. Porque eu substituo... Assim, eu... Às vezes eu não coloco vagem. Então, eu coloco as ervilhas frescas, ao invés da vagem. Eu gosto bastante. Agora, eu vou temperar essa maionese. Aqui, que vocês vão ver. E a Kelly tá lá no processo do rinho. Tô aqui na luta com a maçada. Gente, tô sem força nenhuma no braço. Eu pego aquele soquete e fico assim, ó. Ah, eu tenho aquele negócio que foi assim, ó. Eu acho até melhor. Ah. Vamos ver que eu acho que vai agora. Acho que vai, né? Ah, vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Depois da hora de ela temperar a batata, que ela vai colocar o... Vai na batata pra fazer o nhoque. Aí eu volto com vocês, tá bom? Essa daqui é a pimenta do reino? É, né? É. Pimenta do reino. A pimenta síria também é mais bonita. Isso. Bom, a Kelly tá temperando a batata. Já colocou o cheiro verde. Você colocou o ovo já, Ana? Coloquei um ovo. Um ovo. Acertei o sal. Agora, coloquei um pouquinho de... Pimenta síria. Pimenta síria. E agora a gente vai começar a dar ponto na massa com a farinha de trigo e a maisena. Isso. Melhorou? É, não pode ficar a massa muito mole, nem que dura. Ah, o amido de milho, gente, deixa a massa leve, leve. Muito mais macia, né? Muito mais macia, né? Já colocou sal também, né? Sal e tal. Aqui a gente vai amassando até sair todos os gruminhos de maisena. Isso. Até não ficar nenhum. A gente vai dar ponto com a farinha de trigo. É, agora vai a farinha. E depois vai fazer o molho da carne moída, né? Uhum. Ela prepara a massa primeiro, depois faz o molho, aí cozinhar os zinhotes. Aí vai colocar dentro do saquinho, né, Kelly? Isso. Vai ir cortando, né, no saquinho. Gente, assim é mais fácil do que vocês ficarem enrolando esses zinhotes. Vai dar muito trabalho. Mais prático, né? Isso. Deixa eu ver aqui se tá bom. Aqui tá faltando mais sal, mais tempero. Mas acho que ponto tá bom. Vai ficar colocando sal? O que você acha? É. Deixa eu ver o ponto. Vou ver o ponto aqui. Vamos ver se ele tá muito mole. Mais um pouquinho de farinha. Mais um pouquinho só. Só mais um pouquinho de farinha. Porque precisa ter o ponto certo, senão ele desmancha. É, azeite. Também fica uma delícia. Hum! Eu tava com a vontade de comer nhoque. Hum! Hum! Que ele tá colocando pimenta do reino. Hum! Tá muito bom. Vai ficar demais. Hum! Acho que precisa colocar mais um pouquinho, né? De farinha, né? Ele vai colocar mais um pouco. Porque a massa que ainda tá mola. Senão, na hora que for cozinhar, vai desmanchar, gente. Precisa ter o ponto certo. Tem que ir testando, né? Tem que ter. Inclusive, a gente vai botar uma água ali pra começar a aquecer, né? É. A gente vai ir testando também, pô. Isso. Tchau, filha. É. Aproveita bem o dia dos pais lá, viu? Tá bom? O que você acha, tá bom? Hum! Eu não sei. Vou botar água pra aquecer. E a gente coloca e vê se ela dá o ponto. É, se ela dá o ponto certinho. O molho de tomate. A Kelly tá fazendo um molho de carne moída, que ela já colocou cheiro verde, cebola, azeite, né? Alho. Já temperei aqui com pimenta do reino, colorau, sal e só. E agora? Não coloco muito tempero não, senão fica muito frio. É, é melhor. É, fica mais gostoso. Agora vou colocar o tomate. Dois tomates. Ela vai colocar picadinhos, sem pele, de preferência. Vai ficar muito bom. E colocou sal, né, Kelly? Já coloquei o sal também. Isso. Agora eu vou pegar o molho de tomate. Tá quase tudo pronto aqui, né? Quase pronto. Tô terminando de cozinhar o nhoque. O molho já tá pronto. Agora a gente só vai jogar o molho em cima e colocar o queijo. Hum! Que delícia! Gente, tô com fome, viu? Nossa, eu também. Tô com fome, sério. Já abriu esse queijo monte aqui. Olha que delícia. Mas daqui a pouco a gente volta, né, Kelly? Já voltamos. Amores, agora eu vou temperar aqui a maionese. Que temos aqui a ervilha fresca, a azeitona, cebola, salsinha. E aqui eu cozinhei. Ainda tem mais um pouco de cebola aqui, ó. Aqui tem cenoura cozida e batata, tá? A gente vai colocar aqui. Vamos dar uma misturada. Vou colocar sal. Depois eu provo, viu? Você tá precisando de sal. Mais sal, né? Vou colocar todo o legumes, porque eu gosto que sobra essa salada pra gente comer, né? Salada bonita, gente. Deixa eu ver se tá muito bonitinho aqui na câmera. Tá. Muito lindo. Vou colocar azeite. E a gente vem agora com a maionese. Mais um pouquinho de sal. E a maionese. A realmas estão usando. Eu gosto de usar a realmas. A Kelly tá ali testando um nhoque. Daqui a pouquinho eu vou filmar pra vocês lá. Olha que salada bonita. Vou colocar. E aí, ó. Wow. E aí, ó. Vou colocar mais maionese Eu vou pegar uma espátula Pra ver se eu tiro aqui Uma pequena que eu tenho Pra ver se eu tiro toda a maionese Meus amores, coloquei o restante Da maionese Agora estou mexendo Bem aqui Olha só que maionese bonita E está pronta A nossa salada de maionese Para o almoço Do dia dos pais Tá bom O que sobrar depois Eu coloco no Tepperware Guardo, né Mas olha só que linda Gente, ficou Linda, né Agora eu vou levar A geladeira A Kelly está pingando os nhoques lá Colocou dentro do saquinho Que é mais prático Tá lá fazendo os nhoques Gente, eu nunca tinha feito assim Nossa As outras vezes que eu fiz Eu fiz naquele ponto Que você tem que enrolar a massa Ah, não Tá amassando E sem contar que fica com muito gosto É, vai muito amorinha Eu também achei uma receita que não fique Dessa forma E aqui ficou tão gostosa a massa Nossa A massa fica tão gostosa Você fazendo desse jeito Que você não para de comer mais É, aí que está o problema E ele fica perfeito, gente Pode fazer certinho Fica macio Olha lá Que facilidade Saboroso E o nosso molho já está pronto Para a carne moída, né Tá linda também Fica uma delícia Olha só Deixa ele cozinhar um pouquinho Esses que estão boiando, gente São os que já estão quase no ponto Ah, é Deixa eu perder mais um pouquinho Para ele cozinhar por dentro também É, o que está boiando É o que já está Mas olha que massa bonita Perfeita, né Perfeita Perfeita Pegou uma espumadeira Você tirou uma espumadeira Você tirou uma espumadeira Eu acho que a mãe já peguei a... Ah, você acha mais É Fácil Então A gente vai esperar ela tirar Para mostrar para vocês, né Deixa eu ver isso aqui Dá um para eu provar Derretendo na boca Muito bom Está derretendo na boca Muito bom Eu vou colocando e fazendo azeite Colocando azeite Para não grudar Antigamente Quando usava tanto azeite Colocava óleo Como tem azeite Hoje em dia usa mais Então a gente coloca azeite Vai Aí, olha só, gente Olha só que maravilha Então é isso Gente, olha esse inloque Que delícia Bem ralado aí, né Ai, que bom que tem ralado, gente Olha que maravilha Muito gostoso, né, Kelly Nossa Senhora Aí, daqui a pouquinho Eu volto para provar com vocês Aqui está o nosso almoço Suco de uva E é isso Agora eu vou me servir, gente Me servir aqui Deixa Meu Deus Ai, que delícia Estou salivando aqui Maionese Pronto, agora eu vou provar Os amores Já almoçamos O almoço estava delicioso E até a próxima Se Deus quiser E Ele quer Beijos da Mara E aí